Música É assim, vamos jogar contra uma equipa que já tem alguma experiência neste campeonato, uma equipa que tem um treinador aqui também com bastante experiência. Um clube que está até por trás, há alguns empresários importantes no meio do futebol, portanto é uma equipa que está a fazer um investimento com o objetivo de subir o mais rápido possível para a Primeira Liga. Nós fizemos uma boa pré-época, bons jogos, bons resultados, em que marcámos muitos golos. Isso deixa-nos um pouco confiantes, mas não nos podemos descuidar, porque sabemos que esta equipa do Liberense é uma boa equipa. Estamos preparados, estamos com alguma ansiedade para começarmos, é normal iniciarmos a nossa pré-época. Há cinco semanas, portanto esta última semana vejo uma grande motivação da parte dos atletas, vejo uma grande vontade, uma grande atitude, penso que estamos todos preparados para começar este campeonato, ainda por cima, este primeiro jogo é em casa, penso que é muito bom nós jogarmos aqui perante o nosso público. Espero ter muita gente a assistir aos jogos da equipa B. Vai ser em jogos oficiais a inauguração deste complexo, penso que temos umas condições fantásticas, fizemos aqui uma pré-época com muita qualidade, agora só falta realmente nós entrarmos com o pé direito neste campeonato e é a vitória que nós desejamos e tudo vamos fazer para o conseguir.